Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, sua forma de pensar reforça sua teimosia e lhe trará sorte financeira, uma mudança de cenário ou atividades chegará no momento oportuno para que você possa se evadir, você precisava, ideias claras e firmes estão na ordem do dia e acabarão com suas dúvidas, seu bom humor é contagiante, você vai ter que confiar em todas as suas habilidades de resistência, felizmente, você está em boa forma, mantém uma alimentação balanceada, sua sinceridade e integridade permitirão que você evite cair em uma armadilha, aconteça o que acontecer, seja você mesmo, você estará mais receptivo aos outros do que o normal e isso está causando fadiga nervosa, Passe algum tempo sozinho por um curto período de tempo, para que você possa voltar a se concentrar em si mesmo, humor, não se for se aprovar ser o que você não é, seja você mesmo, sua autenticidade será sua melhor cartada, Você será mais conciliador do que o normal e as pessoas confiarão mais em você, mostre seu desejo de harmonia sem hesitação, seria bom mudar de cenário e fugir um pouco da rotina habitual, vá em frente, amar, sua filosofia fará com que as peças de sua vida afetiva se encaixem, Você faz bem em não ficar com ciúmes de detalhes que ainda ontem fizeram você se sentir ameaçado, você é mais objetivo, você tem que se afirmar mais, como resultado, você colherá o que plantou hoje, não permita que surjam mal entendidos, Seja claro, sem falsa modéstia, uma atmosfera festiva irá ajudá-lo a ter o melhor tempo com a pessoa que você ama, é hora de se mostrar no seu melhor, novos horizontes se abrem diante de você, corteza dos amigos que você fez, dinheiro, você ficará agradavelmente surpreso ao chegar ao final de um problema difícil mais rápido do que pensava, Sua criatividade será seu principal trunfo nesta quarta-feira, é um bom momento para embarcar em projetos financeiros, algumas boas notícias o libertam de transtornos que agora são irrelevantes, você será capaz de passar para bons projetos, trabalho, novos contatos farão você descobrir perspectivas muito boas, Seu esforço será positivo para questões legais, uma nova oportunidade está chegando, não se apresse antes de se decidir, estude cuidadosamente essa nova direção, você estará totalmente pronto para fazer algumas mudanças úteis em sua maneira de trabalhar, seu objetivo está correto, vá em frente, tenha um bom dia capricórnio, até amanhã.